...meditais que dá recursos, que dá incentivos, traz oportunidades para o anáutico. Não só, e para talvez pequenas, ele equaciona esse problema. Então, eu queria... Uma agência de fomento, uma agência... Uma agência que não é o CNPq. O CNPq, ele trabalha com a universidade. A universidade tem titulação, cara. É assim, ó, doutor, é aquilo que ele falou. Não rola. Aí, a gente vai ter... Tem lá todo aquele hierarquio universitário. A gente não vai mudar aquilo. E, por outro lado, a gente não vai adequar as nossas comunidades para virar esquema universitário. Não rola. Então, eu acho que a gente devia... Esse grupo, minha sugestão. A gente dá um prazo... Quer dizer, tirar esse grupo... Mas, eu acho que a gente tinha que produzir uma versão inicial desse... De um documento que tenha essa proposta, desse sistema, dessa agência, eu não sei. Você anotou o que foi falado durante a reunião? E colocar o seixo nessa proposta e aí ver o que, em paralelo, dá para fazer só para concluir. Por exemplo, a questão da reunião de transparência rápida. Isso é uma coisa completa, paralela. Aí, marca os caras lá do NCP. Aí, esse grupo vai lá e apresenta para o ministério isso que a gente desenvolveu num texto. A gente pode abrir uma plataforma qualquer aí e ir fechando esse sistema. Porque, se for para ficar só as reivindicações, eu acho que é uma poeira. É uma poeira. E o que falta para a gente, já te passando, é, na verdade, um sistema que a gente conhece. Exato. E vem aqui da conversa que a gente estava tendo também, para arranjar um objeto de interesse do governo de ter essa agência, que, sei lá, que se desenhe os softwares que o governo precisa para a agência aumentar e que seja feito um software livre, para que haja, tem que ter um gancho, tem que ter um gancho do governo. Para que vai existir isso? E aí, fundamentar nesses objetos que vão ser todos na cultura livre. Não só o software, mas a cultura livre como um todo. Na questão de hardware também, que eles colocaram. Não, é, o conjunto das tráticas colaborativas, né? A gente, a tecnologia livre e colaborativa, fica de volta. Fica de volta. Não, então, eu acho o seguinte, gente, isso é o meu objetivo. Se a gente, o que a gente teria que fazer? Ver quem são esses grupos, esse grupo, para imediatamente notificar que nós temos uma sugestão, e que nós vamos apresentar, não sei, em 10 dias, um texto que a gente desenvolveria a partir de uma base que pode estar em um editor qualquer, aí, ninguém tem um PilotPad instalado em algum lugar? Uso da Open Knowledge Foundation, a gente usa assim, OKFN. Qual é que é a organização? OKFNped.org, é um letterpad qualquer. Mas aqui é só para o login. Não, não, nada. Só tem um LL em URSS. Qual é o endereço? OKFNped.org. OKFNped.org. É fácil. Aí já põe o barra e gerir. O barra, alguma coisa. Qual o nome do documento? Desculpe, então eu vou ver. Quem que liderou essa sala aqui? Quem que conseguiu? Então, eu vou ligar. Eu vou ligar para o Marelo. Não, eu vou ligar para o Marelo. Eu vou ligar para o Marelo. Eu vou ligar para o Marelo. Mas é o seguinte, o pessoal vai chegar aqui, vocês falam, eu paro. Não, ninguém falou. Só uma proposta, a gente mudar para essa sala aqui do lado, se você dizer, porque você tem que ter problemas que tem que ter cuidado com a pôrquete sete de uso de salas, mas essa sala está livre. Então, a gente não vai estar aqui. Isso aqui é o mesmo tipo, eu não sou o campeão. Ocupa, ocupa, ocupa e resiste. Nossa! Registrado em vídeo. A habilidade do Sérgio Amadeu. Se liga, Ganso. Se liga, Ganso. O Sérgio Amadeu está chegando. O Sérgio Amadeu está chegando. Ah, tá. Eu queria pegar a avaliação. Ah, claro, não, tenho certeza. A gente não precisa estar falando sobre isso. Se você quiser acompanhar, eu estava procurando a ele também. Ah, eu estava procurando a ele também. Ah, cara, eu estou nessa regra. Tem sentido.